Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado. Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado. Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado. Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado. Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado. Vou jogar no machinho, vai começar a ficar irritado.